clareira clareira pela lua clareira mas não tem muito campo nesse mapa Esse mapa é zerado de campo mesmo. Olha quanto espaço tem dentro da minha base. Se eu fizer aqui certinho, eu espassasse aqui dentro. Bonito, formoso. Sua construção está terminada. Sua construção está terminada. Estou pronta ao seu sinal. Sua vez. Pois bem. Guerreiros da noite, juntem-se. Siga atenta. Chega essa árvore aqui, velho. Ah, não. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Sua construção está terminada. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Não podemos construir ainda. Devemos agir. Sigo atenta. Como eu imaginei. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Sigo atenta. Devemos agir. Assumindo a liderança. Confie em minhas ordens. Confie em minhas ordens. Estou pronta. Estou esperando você. Sigo atenta. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Sigo atenta. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Estou pronta. Devemos agir. Mostra o caminho. Foi fácil demais. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Sigo atenta. Sua construção está terminada. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Estou pronta. Sigo atenta. Crie mais força. A deusa concorda. Eu oscilei. A cidade de nossos aliados. Estamos em posição de atacar. A deusa concorda. Pela deusa. Sigo atenta. Em frente. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Atacar. Sigo atenta. Deusa, ilumine meu caminho. Sua vez. Estamos em posição de atacar. Assumindo a liderança. Confie em minhas ordens. Devemos agir. Como eu imaginei. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Vamos logo. Sua construção está terminada. Sigo atenta. Sigo atenta. Estou pronta. Pesquisa terminada. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Sua construção está terminada. Estou esperando você. Sigo atenta. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Prepare-se para ser alumiado. Não diga mais nada. Confie em minhas ordens. Devemos agir. Ouro insuficiente. Estamos em posição de atacar. Deusa, ilumine meu caminho. Assumindo a liderança. Confie em minhas ordens. Estou esperando você. Estamos em posição de atacar. Basta falar. Sigo atenta. Confie em minhas ordens. Imposição. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Estou de guarda. Sigo atenta. Mostra o caminho. Estou de guarda. Estamos em posição de atacar. Pela Deusa, ilumine meu caminho. Devemos agir. Ao seu senhor. Sigo atenta. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Atacar. Ao seu senhor. Vamos logo. Sigo atenta. A Deusa concorda. Pesquisa terenado. Em frente. Como eu imaginei. Prepare-se para ser aluniado. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Imposição. Com certeza. Sigo atenta. A Deusa concorda. Vamos logo. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Estou esperando você. Sigo atenta. Devemos agir. Sua vez. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Sigo atenta. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Estamos em posição de atacar. Imposição. Confie em minhas ordens. Rapaz! É assim que eu gosto. Treta, tá? Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Em frente. Sigo atenta. Assumindo a liderança. Confie em minhas ordens. Deusa, ilumine meu caminho. Sigo atenta. Diga o que pensa. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Estamos em posição de atacar. Como eu imaginei. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Pesquisa terminada. Jurei os cargindros. Sigo atenta. Devemos agir. Sigo atenta. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Minha espera acabou. A cidade de nossos aliados precisa de agir. Sua vez. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Diga o que pensa. Eu ando na sua. Confie em minhas ordens. Sigo atenta. Confie em minhas ordens. Jurei os cargindros. Mas tá indo. Tiro. Estamos em posição de atacar. Estou aqui. Sigo atenta. Estou de guarda. Não tem medo. Devemos agir. Estou esperando você. Devemos agir. Sigo atenta. Prepare-se para ser um aliado. Vamos logo. Estamos em posição de atacar. Diga o que pensa. Sigo atenta. Confie em minhas ordens. Estou pronto. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Devemos agir. Atacar. A deusa concorda. Como eu imaginei. Sua vez. Estamos em posição de atacar. O milhão aliado pereceu. Devemos agir. Sigo atenta. Nossos guerreiros alcançaram o nível. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Estou esperando você. Sigo atenta. Estou esperando você. Estamos em posição de atacar. Não diga mais nada. Estou em busca. Pesquisa terminada. Confie em minhas ordens. Já está na hora? Devemos agir. Estou ansiosa para agir. Devemos agir. Sigo atenta. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Ouro insuficiente. Mostre o caminho. Estamos em posição de atacar. Estou pronta. Confie em minhas ordens. Sua vez está feita. Devemos agir. Sigo atenta. Ouro insuficiente. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Os elfos sangrentos aguardam. Sigo atenta. Nossa vontade. Sigo atenta. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Estamos em posição de atacar. Sua construção está terminada. Confie em minhas ordens. Eu não acredito nisso. Estamos em posição de atacar. Nossa vontade. Devemos agir. Sigo atenta. Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Devemos agir. Sigo atenta. Nossos guerreiros estão em posição de atacar. Sua vez. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Prepare-se para ser alumiado. Sigo atenta. Confie em minhas ordens. Estou esperando você. Já está na hora? Estamos em posição de atacar. Não cede. Estou pronta. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Ao seu sentido. Confie em minhas ordens. Ataca-se. Como que estou a ver? Prepare-se para ser alumiado. O tempo é tudo. Sigo atenta. Estamos em posição de atacar. Pela Deus. Estou em posição. Não cede. Sigo atenta. Confie em minhas ordens. Estou pronta. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Estamos em posição de atacar. Vem frente. Estou pronta. Assumindo a liderança. Devemos agir. Sigo atenta. Sigo atenta. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Sigo atenta. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Devemos agir. Suave. Estamos em posição de atacar. Aquele choke foi muito ruim, velho. Aquele choke foi muito ruim. Como eu imaginei. Estou pronta. O tempo é pouco. Minhas arqueirinhas mal posicionadas. Como eu imaginei. A deusa concorda. Em posição. Estou pronta. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Sigo atenta. Estou pronta. Em frente. Estou de guarda. Assumindo a liderança. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Como eu imaginei. Sua vez. Estamos em posição de atacar. Estou pronta. Sigo atenta. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Não diga mais nada. Sigo atenta. Em frente. Em posição. Confie em minhas ordens. Ouro insuficiente. Sigo atenta. Esse espaço é muito ruim. Nós nos sagramos em posição de atacar. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Nós nos queridos. Confie em minhas ordens. Direitos para mim. Cara. Vamos agir. Cara. Sigo atenta. Devemos agir. Não seguir. Devemos agir. Prepara-se para ser abraçado. Sigo atenta. Estamos em posição de atacar. Gestão. Confie em minhas ordens. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar Nossos seres seres alcançaram o inimigo Sigo atento Estou ansiosa para agir Confie em minhas ordens Estou de guarda Sigo atento Vamos logo, estamos em posição de atacar Digo o que é isso Estou esperando você Está feio Estou feliz Confie em minhas ordens Estamos em posição de atacar Sua vez Assumindo a liderança Direitos para vingos Devemos agir Confie em minhas ordens Estou esperando você Estamos em posição de atacar Ao seu sinal Estou feliz Sigo atento Em frente Estamos em posição de atacar Devemos agir Confie em minhas ordens Sigo atento Estou pronta Devemos agir Mostra o caminho Estou pronta Estamos em posição de atacar Não te dê Sim Descione a imperatriz Sua vez Confie em minhas ordens O tempo é por Mortar cedo a terra Não serei Devemos agir Acerte velho aqui Que isso Foi tudo no final P extrêmement É Vamos agora Vamos agora Todos Obrigado.